Galera, aqui ó, é um dito popular que diz o fiado já morreu, foi com o dono enterrado, quem quiser beber cachaça só pagando adiantado, gostei demais viu? O fiado já morreu, foi com o dono enterrado, quem quiser beber cachaça só pagando adiantado, eu não gosto de cabra ruim, detesto cabra safado. Tchau galera, é isso aí povão do YouTube, tchau tchau do YouTube, tchau galera.